Chegou ao fim a principal obra viária do Estado em execução. A duplicação da ERS-118, iniciada há mais de duas décadas, foi entregue pelo governador Eduardo Leite em uma solenidade no quilômetro 4,2 da rodovia, em Sapucaia do Sul. A importância que essa obra vai ter para os municípios desta região, para Esteio, para Sapucaia, para Cachoeirinha, para Gravataí, mas não apenas para os municípios onde a obra passa efetivamente, mas para aqueles que são da região, para que se deslocarem. Tudo isso traz segurança, agilidade, melhores condições de escoamento da nossa produção e, portanto, como disse o deputado Hernani, fundamental para a competitividade do nosso Estado. Foram entregues 21,5 quilômetros de via duplicada, que ligam a BR-116 em Sapucaia do Sul à Freeway, em Gravataí. A obra foi retomada pela atual gestão em junho de 2019, com investimento de R$ 131 milhões através de financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A fase final da duplicação ocorreu sem interrupções, mesmo com a pandemia. Nós temos um movimento diário médio aqui de veículo, que é o VDM, que chega na casa de 30 mil veículos dia que trafegam, ligando BR-116 à BR-290, chamada Freeway. Por isso, ela traz consigo desenvolvimento, emprego e traz consigo novos empreendedores. Basta se andar na R$ 118 e que se percebe, a cada quadra, a cada quilômetro, a cada 200 metros, um novo empreendedor. Uma nova empresa se estabelecendo, gerando emprego e renda para o Estado do Rio Grande do Sul. Além dos quilômetros de via duplicada, uma série de obras foram inauguradas ao longo do trecho. É um sistema viário extremamente complexo. É uma pista duplicada, com ruas laterais, totalizando oito faixas de rolamento, além de oito obras de artes especiais, viadutos e pontes. E também é importante destacar que a R$ 118, ela continua. Ela é uma obra que merece e precisa de mais investimento. Teremos ainda passarelas, viaduto com a interseção com a R$ 030, ou seja, é uma grande obra que está sendo entregue aqui hoje.